Sejam bem-vindos a mais um programa de Pensar Política. Hoje tenho como convidado o Vicente Ferreira da Silva, militante, se me é permitida a expressão, de iniciativa liberal e com quem vou trocar algumas opiniões para saber o que é de iniciativa liberal e o que é do seu programa, o que é que projeta para a sociedade portuguesa e qual é o programa que defende para a sociedade portuguesa. Portanto, vou falar com o Vicente Ferreira da Silva sobre esse tema, começando precisamente por perguntar ao Vicente Ferreira da Silva, e vou tratar a partir de agora por um programa de distância por Vicente, é que tem-se a ideia que a iniciativa liberal quer só um partido de manifesto, um partido de uma posição única que é o Chaco Fiscal. Isto não é muito redutor para aquilo que é a iniciativa liberal? Boa tarde, Joaquim. Muito obrigado ao convite e pela oportunidade de estarmos aqui a discutir um bocadinho sobre aquilo que a iniciativa liberal significa, quer politicamente, quer ideologicamente. Sim, é evidente que a resposta tem que ser é redutor, até porque o liberalismo é uma das correntes de pensamento político mais antigas em termos daquilo que nós consideramos que é, hoje em dia, o Estado do tempo. E, portanto, é redutor pensar que nós estamos limitados apenas a uma única, uma única mensagem. Mas o liberalismo que hoje se fala não tem nada a ver com o liberalismo do século XIX, porque era um certo romantismo, digamos, dos burgueses, porque entendiam que a mancha dos reis, do rei, era muito limitada a sua própria género, a sua própria evolução, aliás, é uma característica própria do porto, as lutas liberais, porque, de facto, os liberais, os burgueses, entendiam que a sociedade devia viver liberdade e não imprimida, digamos, pelo rei, devia ter mais liberdade para poder agir. A questão, realmente, não tem tudo votar e, por exemplo, era... Vamos fazer aqui essa... Essa observação obriga-nos aqui a fazer algumas extrapolações e algumas relações. Primeiro, tudo aquilo que nós temos hoje em dia, em termos de democracia, ou no conceito de democracia, vem daquilo que foi feito na Grécia Antiga, em termos políticos, e na Roma Antiga, em termos de produção jurídica, qual é a grande diferença que existe? É que, na Antiguidade Clássica, não havia direitos individuais. Isso era uma coisa impensável. Portanto, se algum de nós tivesse a possibilidade de ir ao passado falar com Platão, com Aristóteles, com Sócrates, com Parménides ou com qualquer outro filósofo e falasse em individuais, eles ficavam a olhar para si como se fosse um ex-terrestre, porque eles não tinham esse conceito. Portanto, o que nós temos hoje em dia, aliás, a democracia que era característica da Antiguidade Clássica era uma democracia direta, não havia intermediários, certo? Claro, nós sabemos que era censitária porque nem toda a gente tinha direito de tomar decisão ou de participar de uma decisão política, seja como for. O conceito de democracia representativa não existia, ele só passou a existir. a partir daquilo que aparece no biluminismo, que é a primeira formulação em termos de pensamento que permite chegar ao indivíduo, e ao indivíduo como detentor de direitos e de garantias, e que põe em causa o absolutismo. É o liberalismo que põe em causa esse absolutismo. O que é interessante pensar é que quando começou a aparecer o pensamento liberal, os grandes pensadores chegaram à conclusão de que não bastava apenas limitar o dever do rei. Também era necessário garantir, por lei, que as pessoas tinham garantias e direitos. Portanto, nós a partir dessa estipulação conseguimos chegar depois, e isso vem na sequência das três conversões atlânticas, que vem com a capacidade de delegar o poder de decisão em alguém que nos representa. Aliás, o Burke, nessa altura, tem um, para mim, um dos pensadores mais lutáveis da história, tem uma referência muito interessante, que era, sim, eu como pensador, como representante, tem que me identificar com o meu constituinte, tem que representar aquilo que eles identificam como característico, mas eu não posso desprescindir da minha consciência. O que quer dizer que qualquer deputado, ou seja, hoje eleito, independentemente de qualquer partido, claro que nós sabemos que há ideologias que são mais castradoras em termos de preponderância ou de atividade individual do que outras, mas à partida, eles não são obrigados a decidir de uma decidiria, certo? Pronto. Porquê? Porque a governação não pode ser uma questão de favorecimento ou de indignação, tem que ser uma razão, muito simples, de lógica e de raciocínio. Posto isto, chegámos aqui, e o que é que nós tivemos de ser do liberalismo? Deixa-me só fazer uma parte, é curioso, sem o liberalismo não é socialismo. Mas, portanto, o liberalismo, qual é a diferença que há entre o liberalismo e o socialismo e, em outros termos, se quiserem, o fascismo e o nazismo? É o facto do liberal permitir que as pessoas pensem pelo bem-entenderem e não restringem pensamento, certo? Portanto, isto não é conhecido por muita gente, mas eu vou-lhe dar um exemplo, até porque é o que não é um tempo, portanto, quando há a revolução russa, a revolução de outubro, é o primeiro a tomar a consciência, que não havia nenhum escrito, que tenha sido pensado anteriormente por qualquer pensador, lindo o Mark Carmex, sobre a concretização ou seja, a prática, pôr em prática uma sociedade sem classes, é um alenino. E é curioso que ele vai, o que é que ele fez? Mas há uma coisa que eu ia dizer, eu sou um bocado estudioso, o Karl Marx. Há uma coisa que se diz que o Karl Marx não é verdade, ou pelo menos não é verdade, o que eu não me entendo não é verdade, acho que o Karl Marx foi um filósofo que estudou a sociedade capitalista. Depois o que o fizeram, nas conclusões que ele tirou, é uma coisa, porque ele nunca pensou no colectivismo conforme o fez. Eu aí discordo sim, eu discordo sim, e não vou reflar aqui porque vai ser um livro, é um livro, eu escrevi um livro sobre o Karl Marx, que está na edição final. E portanto, peguei, peguei, li tudo o que ele e o Marx, e o bem que eles escreveram, ok, e não concordo consigo. Ele dizia mesmo, os filósofos até agora só pensaram nas coisas, a partir de agora tem que fazer. Tem que mudar a... Uma pequena inflexão sobre, entre aquilo que era pensamento e a parte afirada e a ação. Ele falava na ação, não tomava, não falava na tomada do poder para a coletivização. E aliás basta ler a crítica que ele faz em 1875 ao programa de Cota, que era um programa que procurava unificar as várias fações, se calhar é o termo adequado mas não será justo, corrente de sindicalismo que existia naquela altura, em que ele procura ligar-se aos socialistas do Laçal, portanto, e faz uma crítica porquê? Porque esses, essa fação do Laçal podia, falava em eleições, falava numa transformação evolutiva da sociedade, através de reformas. E o Marx escreve textualmente, nada é pela revolução que se faz. Aliás, repare, o que é mais curioso é que ele tem uma grande discussão, quando é a questão da primeira internacional e da conferência em Paris, ele tem uma grande discussão, o Bacolinho, e o Bacolinho, que era anarquista que não sabe, e o Bacolinho diz-lhe, diz-lhe com propriedade, atenção, que isso significa que vai ser o partido que vai orientar e decidir pelos trabalhadores, que foi o que aconteceu no mundo seguinte. O que aconteceu é que, num espaço muito curto de tempo, passou-se a ditadura do proletariado para a ditadura do Partido Comunista. Isto foi em oito meses, curiosamente, oito meses. E ele escreve mesmo, é curioso que a educação que o Lenin dá na altura, isto pode-se ler nos escritos coletivos do Lenin, estão disponíveis para quem tiver aprendizado a ler, que ele diz, nós temos que fazer por experimentação, e depois diz, qual é que não eles testifiquem? Se há uma sociedade sem classes, à partida não há nenhum impedimento em que todos sejam iguais e livres. Se não há classes, todos são iguais, todos são livres. Mas, uma das explicações que ele faz, num discurso que está no Congresso dos Comitês Económicos, diz o seguinte, igualdade, mas igualdade a quem? E liberdade? Liberdade a quem? A qual classe é que pode ser livre? Portanto, se havia uma... A ligação ligar por tanto a forma. Mas vamos voltar para o liberalismo. E no caso concreto, o que é que nós estamos a defender? O liberalismo defende, há várias coletores, como devem imaginar, aquela que é representada pela indivídua liberal, defende um Estado mais pequeno, mas regulador e fiscalizador. Isto é a grande diferença. Isto aplica-se em qualquer área da sociedade e da atividade. Para todos os efeitos, o que é que nós queremos fazer? Dar ao cidadão, dentro daquilo que é possível, a opção da sua decisão. Se um cidadão, no caso... Vamos falar no caso da saúde, nós também já falamos sobre isto. Nós defendemos uma lei quase diferente para a saúde, baseada num tipo de pressupostos, que são sustentados no sistema holandês e que permitem ao cidadão uma variedade de escolhas. E, como nós sabemos, o SMS é uma espécie... Estamos a falar em sistemas de saúde. E qual é a questão? É que não é necessário que o cidadão recorra apenas ao serviço público. Se quiser fazer ao serviço privado, melhor. Se o serviço público, em concorrência com o privado, for capaz de ter mais competência e melhores resultados, eu não tenho a mínima de ver que os cidadãos, livremente, optarão pelo serviço público. A questão é que dá concorrência para que um melhor resultado global seja livre. Mas nós também sabemos que, em muitas coisas, o Estado não é capaz de dar uma resposta. É por isso que nós não temos... Repare, é por isso que nós... A questão central é os custos associados a esta escolha individual, digamos assim. Eu já defendi aqui há tempos atrás. É, nos exames. Mas depois percebi que, num sistema como o português, que era muito difícil que o cidadão tivesse condições para poder escolher livremente. Por isso mesmo. Nós temos que criar essas condições. Não, mas criar como, quer dizer, porque... Criar como, quer dizer, o financiamento é que nós vamos... Como é que vamos pagar... Com o financiamento. Mas o Estado não faz nada sem financiar os cidadãos através dos impostos. Pois, por isso é que eu me pergunto, quer dizer, por isso é que eu falo pelo choque fiscal, se o SNS é hoje um sistema com fortes recursos financeiros vindos dos nossos impostos... O Estado não tem outras receitas. Não, tem algumas receitas, as montas, as coimas, e assim... O nosso bolso todo, não é? Isso é um facto. Mas, que mesmo assim, já vem com algumas dificuldades de alimentar o serviço nacional de saúde. Quer dizer, como é que... Dando aos privados parte deste trabalho... Por exemplo, o exemplo que eu usaria eram as PPPs na saúde. Hoje em dia, até o Bloco de Esquerda, não consegue disfarçar que as PPPs na saúde funcionavam. E, por uma questão meramente ideológica, foram... obrigaram... Uma das coisas que eles negociaram, que obrigaram o Partido Socialista a aceitar, para se manter no poder, foi precisamente acabar com os papéis de saúde. Mas, por acaso, relativamente às PPPs, foram sucessivamente feitas críticas de que os hospitais das PPPs, quando tinham problemas de doenças graves, de situação grave, os mandavam para os hospitais de não PPPs. E, portanto, foi o Amador Assinta e foi o Boralho. E, depois, há outra questão que... mas eu só quero... Certo. E há outra questão que se prende com as exigências que se fizeram, que as PPPs fizeram para a renovação dos contratos. Que foram valores, depois, muito... digo eu. Certo. Ó João Quim, eu tenho um cuidado de não candidarem tudo o que está na imprensa. Certo? E, quando eu tenho... quando eu vejo pessoas do Partido Socialista e até do Partido Comunista, a reconhecer determinadas circunstâncias, algo me diz que um erro que foi cometido. Aí começa... porque é que entra... Ah, sim, mas eu acho que o Partido Socialista, que é agora quem governa, queria com o Mata de Temido, queria avançar com os PPPs... Não avançou. Na Amador Assinta pelas exigências da Amador do Grupo Melo, que estava... A verdade foi esta, não avançou. O Governo, desde que tem maioria absoluta, a Governo é pior do que tinha quando candidatos... Mas este já foi há três ou quatro anos, não foi o ano passado. Mas não avançou, a verdade foi esta. Não avançou por causa das exigências, quer dizer, o Estado está a gerir o nosso dinheiro, não é? O Estado já é sempre o nosso dinheiro, infelizmente, não é? Portanto, não podes gastar, desbastar dinheiro... Mas isso é uma coisa interessante, repare. Porque eu gosto muito do liberalismo, e do ser liberal, de ter um direito de escolha, mas depois esbarro-se sempre com a questão do financiamento. Do dinheiro, quando é que se vai jogar dinheiro? A educação, para a saúde... Bom, bom, bom... Quando nós fizemos aquela proposta do check-in-se, já que falamos... Não, não, mas vamos continuar o assunto... Não, é só para dar um exemplo. A questão era, nós sabemos quanto é que custa cada aluno poder. Sabemos até que foi reconhecido, a contra gosto, mas foi reconhecido, na altura, pelo Ministro da Cação, o Tiago Bernal Rodrigues, que um aluno no público já custa mais dinheiro que na privada, certo? Portanto, nós não vamos... O que é que nós fazíamos? O que nós fazíamos em vez de ser de um Estado a decidir, era dar esse dinheiro às pessoas, e as pessoas sentiam para aquilo aos filhos. Mas isso depois não haveria ali um contrassenso, ou seja... E é essa... é essa... é essa... Contracenso. ... do seguinte... Hoje o colegio A tem um custo por aluno de X, inferior ao custo do aluno no público. Certo. Eu então vou em função de uma gestão econômica equilibrada, vou dar dinheiro ao paizinho do aluno que está no público para ir para o privado, para ele ter o direito de escolha. O dinheiro é para toda a gente, não é só para os pais que têm os filhos no privado. Não, não é para o privado. O aluno que está no público tem um custo, que é um custo superior ao privado. Então, eu dou o dinheiro ao aluno que está no público para ele suplementar no privado. Não. O dinheiro não dá nada. O senhor dá o dinheiro ao pai, porque é o pai que decide. Se o pai decide manter o aluno na escola pública, qual é o problema disso? Nenhum. Mas é isso que eu quero perceber. Quer dizer, se o aluno for para o privado, pode haver ali, quer dizer, a lei da oferta é a procura, portanto, o do privado vai aumentar a infância à frente, como tem feito ao longo do tempo. Há aqui circunstâncias que são, nós sabemos, que são conjunturais e que podem ser transformadas estruturalmente, porque não há escolas privadas em todo o país, certo? E nós sabemos que, por exemplo, a esta questão, deixa-me só fazer esta, é muito interessante que seja a discutir a falta de habitação, não é? E que sejam tomadas medidas para tentar corrigir coisas que vão ter impacto daqui a 20 anos, quando daqui a 20 anos nós vamos ter 20% menos da população. Nós estamos, não estamos a crescer, não estamos a ter filhos. Sabemos que as projeções indicam que nós daqui a 20 anos vamos ser 20% menos. A questão dos professores também é uma questão, ah, aqui brinca-me. Mas a questão, a questão, a questão, aí há outra coisa completamente diferente. E a questão, deixa-me, desculpa, agora falo, tenho a hora para falar. Pronto, agora deixa-me dizer, vamos lá mesmo, a questão da educação é muito mais complexa por causa da posição dos sindicatos. Não temos nada contra os sindicatos defenderem os professores. E houve medidas muito, que são completamente injustas para com os professores, que foram tomadas por governos socialistas e governos da direita. Neste caso, quando fala de direita, o PSD ou o CDS, para todos os feitos. Algumas também agora podem ser, de certa maneira, relacionadas com o PCP e com o Bloco de Esquerda, porque apesar de ter sido um entendimento a nível parlamentar, não há dúvida que foram implementadas muitas das medidas que são defendidas pelo Bloco de Esquerda e pelo Bloco, pelo Partido Comunista, que não são partidos subocados. Aceito-se ou não, não são partidos subocados. Defendem ditaduras e totalitarismos e se pudessem governar o Partido, se fossem poder, governavam nesse sentido. Ai, desculpa, mas aí, desculpa, para mim o Totsky é pior que o Lanino. Para mim é pior que o Lanino. Não sei que o Lanino está com uma presta muito grande, uma tendência. Sabe qual é a grande diferença entre o Partido Socialista? Eu vou dizer qual é a grande diferença, ainda é graças a Deus, a grande diferença entre o Partido Socialista e o PCP e o Bloco de Esquerda. Enquanto os partidos que estão nos ditos parantes democráticos aceitam a diversidade e a pluralidade de opiniões, se o Bloco de Esquerda ou o PCP fossem poder, só existia um partido. Quero que eu dizer que eu vou. E nós sabemos que é assim que funciona. A história demonstra-nos e o país que ainda funciona completamente neste sistema são dois asiáticos, que é a China e a Coreia do Norte, como sabe. Não há mais partidos. É a única que eu vou. Não venho a dizer que isso é uma democracia, porque não é. Eu não disse, é. Sei, é tu. Mas eles, se for... Uma coisa é que os partidos te fanem. Está, mas você tem um bocado mais a liberdade de expressão do que propriamente... Não, não sei, não. É o Roca de Esquerda, eu digo, o próprio Partido Socialista. Nós, não, pelo amor de Deus, peraí, eu peço desculpa, mas eu aí não concordo com si, mas também não há o âmbito da discussão. Sim, sim, sim. A questão é, o que é que, qual é a diferença estruturalmente um partido liberal, um partido social-democrata e um partido socialista, se quiser, socialista-democrata, é a circunstância de nós acharmos que o indivíduo deve ter um bocadinho mais de poder e de capacidade de opção de escolha. Mais nada. Para todos os efeitos, ou seja, o liberalismo tem variações, certo? E, portanto, nós, num aspecto político-partidário, o liberalismo está ao centro, mas tem variações, que é os libertários, por exemplo, e até os anarco-capitalistas, que, de uma certa maneira, defendem, defendem, de uma certa maneira, não é completamente que funcionam em função da opção do indivíduo, mas não deixam-nos aproximar de alguns extremos que nós vemos, quer no nazismo e quer no comunismo, ou no marxismo, ou seja, há sempre essas confluências, mas a questão é exatamente esta, mais Estado ou mais indivíduo? E nós achamos que o poder de decisão deve estar mais no indivíduo do que o Estado. Mas isso, eu... Isto não é validado a toda política! Não, mas é que... Claro que não, claro que não. Mas, mas é, o Vicente começou precisamente com um Estado mais pequeno. Sim. Mas hoje, como é que nós podemos ter um... Se o Estado hoje é representado, se tem nas suas fileiras os médicos, os informeiros, a sua segurança, a saúde, a escola, como é que nós podemos tornar um... Como é que nós podemos tornar um Estado mais pequeno? Há uma coisa que eu não recorre em absoluto, que é o Estado regulador. Sim. É que não é um Estado interventor. Isto, acho que estamos de acordo todos. É que é regulador, porque, de facto, a regulação faz parte da democracia, digo eu, para... Não, hoje eu vi uma... Todos os abusos que são, muitas vezes... Não, não, não é, precisamente. Abusos que são, muitas vezes, praticados. Por todos os lados, não é? Isto é um exemplo muito engraçado. Eu, hoje, vi uma caricatura muito interessante que era, supostamente seria um capitalista que estava a pedir desregulação, mais desregulação, mais desregulação e, no último, no último quadrado. Já estava a pedir apoio ao Estado por causa da desregulação. Então, nós... Mas isso era uma questão que eu ia recomprar. A prática, a prática... Eu dou-lhe já um exemplo sobre essa... Deixo-lhe aqui uma pergunta. Embora seja uma tendência, imagino o que é que vão dizer, mas... Ou o Joaquim pensará. E aqui, também, eu não consegui, não rejei nenhuma justificação para perceber isso. Mas, já vamos. Portanto, o que é que... A questão é esta. A experiência demonstra-nos que há limites para a desregulação, como também há limites para a desregulação, ok? Portanto, isso é o que a experiência nos mostra. Portanto, quando fala, como é que o Estado pode ser... Não pode ser castelador. Mas também não pode ser libertário. Não. Estamos de acordo. Repare. Eu não lhe disse isto, mas volto à coisa. O que é que havia com o absolutismo? Havia uma pessoa que tinha liberdade ilimitada, que era o Rei. E o que é que os liberais fizeram? Que fizeram com que a liberdade ilimitada acabasse e passasse a haver ou existir uma liberdade ilimitada. Nenhum de nós pode fazer o que queira, certo? Porque nós temos liberdade perante os prantos da lei, correto? Se tomarmos alguma decisão, ou seja, contrária àquilo que a lei estipula, temos que assumir as responsabilidades. Há muita gente que confunde liberdade com a libertinagem. Estamos de acordo. Isto é preferido muito de acordo com nós. Não, porque, repare, eu defendo até três veitores, embora inicialmente comece a haver uma alteração de comportamento, mesmo dentro da IEL, por causa de pessoas como eu que defendem este tipo de postura, quando nós pensámos naquilo que apareceu com a noção americana e com a noção francesa, o que é que nós temos? Temos todos os homens nascem iguais e a própria felicidade, no contexto da lei, e na noção francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Certo? Porquê que igualdade? Porque aqui é liberdade bem-primido. Porquê que não é igualdade, liberdade e fraternidade? Porquê que não é fraternidade, liberdade e igualdade? Porque nós estamos a falar, não estamos a falar nem de instrumentos nem de mecanismos, nós estamos a falar de valores e a liberdade é o mais alto dos valores porque dela recorre a responsabilidade, o que significa que nós temos liberdade para agir, mas temos que ter responsabilidade para assumir. Portanto, quando me dizem assim, a liberdade, a liberdade é fazer o que eu quero? Não. A liberdade, para ser um conceito absoluto, é eu assumir as responsabilidades pelas ações que tomo. Certo? Pronto. E isso leva-nos a um terceiro vetor que é responsabilização. Não basta defender a liberdade livre e ser responsável. Eu também tenho de dar noção da responsabilização e é isto que falta neste país, é isto que eu defendo. Quer dizer, para todos os efeitos, nós não precisamos de políticos perfeitos, nós precisamos de políticos responsáveis e, sobretudo, responsabilizáveis. Porque, repare, eu aceito estimular as coisas como, por exemplo, eu tenho algumas tituladas para compreender, mas aceito que haja entendimentos conjuntorais. eu, como cidadão, tenho a minha liberdade, num determinado contexto, estipulada por lei. Certo? Se for político, eu tenho estatutos que não são constitucionais que me protegem, como o estatuto dos deputados. Então, como o meu cidadão, o meu como cidadão, eu tenho dificuldades em compreender isto. E faço esta pergunta, até alguém me dê uma resposta inteligente. Ou, pelo menos, me convença da minha argumentação. Porque eu questiono, mas não sou o nome da razão. Portanto, estou sempre disponível para ouvir um argumento contrário, como faço a refletir e dizer, eu estava errado neste ponto, neste ponto, vamos para a frente. Eu, como cidadão, sou responsável, como político, não sou. Não é possível isto. Não sou lógico. Eu compreendo o que é. Repare. Eu, eu, eu... Eu acho que é, eu acho que é assim, e eu chamei-me irresponsável, mas não será um tempo para o problema. Correto. É porque há a liberdade de expressão, que assim não é permitida e que é outro que está porém. Mas eu não concordo com isso. Eu também não. Percebe? Também não. É a única que não leva a... Qualquer um de nós, certo. Qualquer um de nós está sujeito a determinados, para as circunstâncias da vida, e por sempre de ser-se famados, essas coisas todas, e estamos sujeitos a processos sociais que podem aparecer de um da gente menos espanhão. É curioso que nós sabemos que há deputados, por exemplo, em um caso mais comum, que já foram identificados, em casos concretos, que estão definidos na lei, mas para o responder ali em tribunal é preciso que a... Ou eu também estou desmolidado. Isto não é compreensível. Eu sei como... Eu sei como é compreensível. Eu também não, porque... O cidadão não compreende isto. Por exemplo, e nós devemos ter... Aliás, para ter mais apoio do cidadão, nós devemos ter uma linguagem o mais clara e simplesmente definir. Simplesmente, é concluído. É como é espanhante, não é? É um exemplo. E isso tem a ver... Uma das coisas que nós temos no bar também é isso, porque, sim, eu quero ter a capacidade de decidir, mas para ter a capacidade de decidir eu tenho que estar, a priori, consciente que poderei responder pelas decisões que tomo, certo? É isso que também... É isso que os liberais também defendem, responsabilidade. E deixam só acabar com esta... com esta... com esta... com esta ideia. Acabaram... 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 Certo. Nós temos... Nós temos... Nós somos governados. Vamos decidir... Vamos falar desde que a Constituição entrou em vigor, desde 1976. Duma determinada... Dentro de um determinado padrão ou frequência de onda, se quiser. E cada vez somos mais pobres. Cada vez o Estado cobra mais impostos. E cada vez consegue fazer menos com o que recolhe. Porquê? Portanto, algo... Quanto mais não seja... Quanto mais não seja... O bom senso diria... Se nós até agora falhamos assim e estamos pior, então vamos experimentar o contrário. Será que estamos pior? Para mais uma pessoa, fala... Oh... 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 Oh Vicente. Eu... Pessoalmente, olho para trás... Eu sou um ouvido mais ou menos do que ao meu ensino... E lembro do que era a vida das pessoas há 50... À 60... À 40... E a vida que é hoje... Que a pobreza de hoje não tem nada a ver com a pobreza de há 50 anos atrás. E hoje, quer dizer, acho que temos uma vida muito melhor do que tínhamos aqui. Eu e, eu e, a sociedade está mais evoluída, como é evidente, está fora da questão, está muito mais evoluída tendo em conta aquilo que foi, mas isso é normal, porque o tempo passa e os desenvolvimentos acontecem, não é possível, não é possível pensar que nós íamos a ser uma ilha, que todos os países à nossa volta íamos a se envolver-se e nós vamos ir a defender, não é isso da causa, percebe? Porque, apesar de tudo, não invalida que haja a classe média, a classe média está aí a instituições que vão a que alimentarem má a mim, buscar comida para sobreviver. O nosso poder real de compra está a diminuir a olhos vistos e eu já sabia que, certamente me faria essa pergunta, eu vou-lhe dar aqui três ou quatro frases e o Joaquim é capaz de identificar, mas fiquem a ver, quem vê do estrangeiro, esta é a primeira, quem vê do estrangeiro este esforço e a coragem com que estamos a aplicar as medidas impopulares aprecia e louva o esforço feito por este governo. A segunda, o que sucede é que uma empresa com antena de falência deve, por isso, simplesmente falir. Só uma concepção estatal e coletivista da sociedade é categoria ao Estado a essa responsabilidade. E a terceira, política de austeridade dura, mas necessária para readquirirmos o controle da situação financeira, reduzirmos os déficits e nos pôrmos ao abrigo de humilhantes dependências exteriores, sem as quais não conseguimos impedir bancarrotas. Quem que existe isto? O Março. Foi o Março Sárez. Sim. O Março Sárez. Portanto, repare, o que é que eu acho que há atualmente... Mas o Março Sárez, e eu agora estou... O Março Sárez em si, foi em 83. Em 83, sim. Em 83, porque tinha sido chamada logo ganha as eleições, porque a banha rota tinha sido gerada... Pai, não venha com isso. Com o AD, no período AD, em 83. Não venha com isso, pá. Nós estamos a pagar, naquela altura, em que pagámos ainda mais diretamente as consequências das ações dos governos que visam a norma. Eu tenho uma opinião muito clara, é que o governo AD, governo AD, do liderado primeiro por Moussá Caneleiro... Oh, pá, não diga isso. Não diga isso. Se eu for aí, posso seguir depois por Francisco Bolsonaro, leva-o no país a uma situação... Não, não, não diga isso. Não diga isso, eu fui ver a história. E quanto mais não seja? Em 83, portanto, o governo não cai. Quanto mais não seja? O governo não cai, é nas eleições o Mário Soares, e ele chama para resolver o problema e ir ao Fundo Monetário Internacional e apresentar medidas duras, que foi uma desorganização da moeda muito forte. Foi, em termos da política monetária, na altura, e tinha um alto tapete com o número 2 em apresentação do PSA. Não preciso medir isso, não preciso medir isso que eu sei. Portanto, a questão é que o senhor perde, está a perder o ponto que é afrontado. É que mesmo que tenha sido por culpa da ADEC que o Mário Soares assumiu essas posições, ele foi-lhe com seriedade. Nós fomos à bancarrota por causa da gestão do José Sócrates, que tinha como ministro, entre outros, Augusto Santos Silva, ouça por favor, o Augusto Santos Silva e o António de Palabó-Costa, e assim que o Pedro Passo Silva começou a gerir um programa de assistência externa, que foi negociada pelo governo socialista, os socialistas começaram a usar que não tivam culpa nenhum do que se passava. Então, porquê que é válido? Porquê que é válido? Porquê que mais se faz? É uma boa pessoa quando tem uma seriedade inerente à função dos outros, que se usa, e o mesmo não é aplicável ao governo de nós. Eu discordo por si por uma razão. Eu acho que é socialista. Não, não é por isso. Eu discordo porque eu acho que a banca rota, a chamada banca rota portuguesa, foi induzida por uma cana da banca e daquilo que creio que já era. Mas não houve crises económicas que no passado houve. Também tiveram consequências. Mas foi muito forte e a banca portuguesa não estava preparada para o tempo. E a banca portuguesa estava muito, como está hoje, muito abrigada ao governo, ao Estado. E em 2009, o governo negocia com a União Europeia medidas para a contenção da... Segundo o que nós sabemos, pela boca do governo. E eu lembro-me muito bem do que é que o Eduardo Catroga disse quando saiu da conversa com o Fundo Monetário com a Troika. O que é que o Eduardo Catroga disse nessa reunião? O Eduardo Catroga disse que conseguimos aquilo que queríamos foi mudar o Catroga. Peço desculpa. E aquilo que queríamos era transmitir à Troika a visão que eles tinham no país. Não era decidir qualquer coisa... Não, não. Eles decidiram aquilo que... Olha, que eu saiba. O setor empresarial... O setor empresarial público não foi incluído nos 78 mil milhões de euros que a Troika nos investiu. E custou-o porquê? Que eu saiba. Segundo o que foi dito pelo Ministro das Finanças do Socrates, que eu agora esqueci-me do nome dele... Teixeira Santos. Teixeira Santos. O Socrates, um mês antes das circunstâncias, não queria fazer qualquer tipo de resgate. Foi obrigado a fazê-lo. Foi obrigado. E isto é o que lhe dizer, não há dinheiro para pagar salário. Não há dinheiro para pagar salário. Pois... A história da Corazinha... Eu falei com o Teixeira Santos... Eu, com a história da Corazinha, não. Ele não vai dizer a público. Não, não... Mas deixe-me dizer outra coisa. Deixe-me dizer outra coisa. Venha aqui. Venha aqui. Tenho a ver com aquilo que estava a dizer. Eu, como liberal, não percebo porque é que um banco não pode ir à Folha. Não pode ir à Folha, enfim. Pois... Eu, como liberal, não percebo. E é curioso que criticam o Pedro Passos Coelho porque ele não resolve o país. E eu acho que ele... Eu, pessoalmente, quero dizer, acho que o Pedro Passos Coelho teve o mérito de uma coisa. Deve ter. Para mim teve um grande mérito. Que é dizer aos portugueses que eles são ricos. Está bem. Se eles ainda dizem para que todos são ricos. E que tudo custa dinheiro. Isso foi o grande mérito. Foi o mérito. Dizer das urgências dos hospitais. Foi das escolas. Foi dos informeiros. Ele disse. Isto, quer dizer, isto é seriedade. É ser sério. Quando se diz isto é ser sério. Não é? Quer dizer, agora... Eu não vejo isto por parte do governo socialista. Desculpe. Eu vejo escamões de dinheiro que é esse. E isto é influência do Bloco de Esquerda. É curioso que o Bloco de Esquerda considera que quem ganha 1.500 euros já é egípcio. Não é? Pronto. A Marieta ganha quase 4.000 euros como deputada. O que é que faz ela? É uma lunária? Não. Para aí ela quer dizer um... Não. Isso aí, ó Vicente. De facto, quer dizer, as visões redutoras da extrema-esquerda... É, às vezes, também da extrema-esquerda. Mas... São, de facto, compreensíveis necessariamente. Mas aí... Repare. É por isto que eu faço uma distinção. Eu faço uma distinção. Eu já tive um lugar a ter aqui nestes programas que, infelizmente, o PS está muito mais à esquerda do que já foi. Para mim é um erro, mas também... Mas vocês são críticos do Sócrates. O Sócrates agora foi nomeado pela Esperança. O Sócrates foi nomeado pela Esperança como um representante dos cinquenta mais importantes polícius portugueses do século... Cinquenta anos. Está bem. O Esperança é uma entidade... Eu... Sim, mas o Sócrates, eu posso fazer-me bem a ver, eu posso não preocupar. Mas uma coisa que ele diz lá, é que era um político sem ideologia. Quem? O Sócrates. O Sócrates alguma vez tem mitologia. É isso. É... 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 Então a segurança social... É... É... É que há as coisas. Acho que os juízes ai foi um bocadinho mais, foi um bocadinho mais com objecto político da outra coisa qualquer. Mas não há ninguém. Mas peraí, mas... E outras coisas que eu fiz, por exemplo, retirar subsistemas de saúde e vários agentes do Estado... E o que é que fizeram a seguir? Estragaram tudo. não há ninguém que esteja sempre errado e ninguém está sempre certo. Para todos os fãs, por um momento que nos possa até ser difícil reconhecer, a mim não é porque, eu já disse aqui num programa, que aquilo que eu acho que poderia ser a principal característica de um político é a humildade. Humildade. Porque nós não podemos pensar que estamos sempre certos. Aliás, há um exemplo que eu já usei várias vezes na minha vida e vou usá-lo aqui, que é chamada a Estratégia do Último Homem. Vamos supor que aqui estão reunidos os 10 homens, ok? Eu sou o primeiro-ministro e todos eles trabalham no meu ambiente. E eu digo uma coisa, o Joaquim fala a seguir, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Chega o último homem e ele pode estar de acordo com tudo o que nós temos, mas eu acho que ele tem a obrigação de dizer o contrário. É, precisamente para nos fazer pensar sobre, ou por muito nos provocar novas perspectivas, para que a gente possa pensar de maneira diferente. Eu, se algum governo vier a ter capacidade executiva em termos de governo, é evidente que os meus colaboradores vão ser pessoas em que eu confio. Mas um deles, dos dois mais próximos, um deles tem que pensar diferente do que eu penso. Porque não é possível ser arrogante no exercício do poder. Nós temos que pensar que às vezes há soluções que são apresentadas pelos outros lados, que têm razão de ser, exatamente, têm razão de ser e podem ser perfeitamente estruturadas dentro dos princípios políticos que nós entendemos. É cujo objetivo é, para todos os efeitos, tomar decisões para melhorar a vida da população. Portanto, isto eu não vejo na política política. Mas nos últimos minutos... Exatamente. O António Costa, deixa-me só ver isto para terminar. Se for comparar os programas políticos que o António Costa apresentou, e aquilo que o José Socrates fez enquanto programa político, eu não vejo quase nenhuma relação. Só vejo o tempo decorreu, e eu só vejo copiar, ou um facelift à mensagem, de maneira a dizer a mesma coisa. Mas, por acaso, por acaso, o Vicente aí está a ser injusto e não é com o António Costa, está a ser injusto com o José Socrates. Porque o José Socrates foi muito inovador no programa, no programa que apresentou o Socrates. Está a ser injusto com o Socrates. Não. O Costa, o Costa, faz-se a expressão... Não, pelo contrário. É o Costa o Presidente. Portanto, eu estou a reconhecer mérito ao Sócrates e não estou a dar uma conta. Porque há coisas que ficaram para a história do Sócrates. Eu não estou. Certo. Eu critiquei, quem sou advista, mas critiquei muitas vezes as decisões de Pedro Pazesco. Agora, quando eu faço uma crítica, a crítica é construtiva. Nunca deve ser um juízo de valor. Porquê? Porque eu estou, normalmente, não estou na posse de todos os dados que levam as pessoas a tomar certas decisões. Portanto, nós temos de ser cometidos, ou tentar ser cometidos, nas críticas que fazemos a terceiros. E, portanto, sim, o Pedro Pazesco é como decisões com as quais eu não concordava. Mas, estou boa, certamente, com base em informação de contávam no meu desporto. Portanto, eu faço a mesma coisa relativamente aos socialistas. Ou para o que vou fazer. Mas, uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. E, nesse aspecto, acabei de fazer uma distinção. Vi mérito no Sócrates, que não vejo no António Costa. E, sobretudo, aquilo que está em causa, que é a representação e a imagem e a percepção que passa para terceiros, neste caso, os cidadãos, é que, enquanto o Mário Soares deu a cara pela democracia e disse não ao Partido Comunista, e salvou-nos de uma ditadura comunista, o António Costa recorreu aos comunistas e ao homem de Esquerda passei por dentro. Se calhar foram eles que recorreram ao Partido Socialista, agora não terem mais espaços para recuperação. Não. Ouça, atenção, que eu sou das pessoas que já escrevi isto e portanto assumo sem qualquer tipo de problema. E eu acho que a gente não alça, o acordo parlamentar é uma coisa perfeitamente legítima e sem qualquer tipo de problema, na minha opinião, se não havia maioria e se o Governo ganhou as eleições. Sem a maioria não se conseguir manter no poder, é perfeitamente legítimo que venha outra opção e que essa opção resulte num entendimento com partidos que não ganharam... Mas a questão não está aí, a questão chave não está aí. é precisamente o facto de, para chegar ao poder, para pôr em causa a imagem que o Partido Socialista tinha desde a forma luminosa. que porém se não tem um objetivo, o Partido Socialista era assim... O que é? O que é o direito? O que é, é, o que é, é? O que é o direito? não nos podemos comparar com outros com empresas de maior dimensão como que congregam empresas de maior dimensão que têm um nível de produtividade mais elevado que o nosso porque nós estamos muito sujeitos àquela empresa qual que não é é o país que não é mais ou menos a mesma estrutura o certo é assim que eles não crescem eu já o desejo no longo dos tempos, no sentido de facilitar, de apoiar a junção de empresas para se tornar mais, com dimensão maior, e não conseguimos, não se conseguiu fazer isso. E lembro-me perfeitamente dos casos dos terrenos, das pequenas culturas, das montes, mas era a minha felicidade, que não teria o seu trator, que não tinha a sua coisinha, mas atenção, para todos os efeitos, para todos os efeitos, o que é que estava aqui a dizer? Vários produtores podiam usar o mesmo trator, desculpe, isso é um princípio, da cooperativa e da atleta não, mas não, não é assim que funciona. Mas isso é claro que não, o liberalismo não vem de... O liberalismo não vem cá das associações, o liberalismo não vem cá das associações, mas uma das coisas, aliás, uma das coisas porquato... Mas eu não estou a dizer que o liberalismo ponha em causa estas congregações, estas cooperativas. Não vai, agora, não é o que a questão... É, é isto é dar a liberdade às pessoas se subirem, não é? Sério, mas infelizmente a questão tem, então a mim tem mais a ver com outra circunstância, que é a nível da fiscalidade. Do que outra coisa. Procebe. Do que outra coisa. Aliás, repare... Como é que a fiscalidade, como a fiscalidade nos poderia tomar... A ideia da mais-valia, a ideia, uma das ideias, o Marcos é a mais-valia, não é? A ideia da mais-valia, e que ele dizia que a teoria da mais-valia devia ser dada ao trabalho e não ao capital, correto? Portanto, devia ser dada... Aliás, temos aqui um exemplo, infelizmente faleceu, um homem excelente, o Rui Núñez, que para todos ele fez, era um capitalista, mas tinha um grande sentido de responsabilidade social. Outro exemplo era o Santos Vazos Santos. Portanto, os funcionários... Qualquer funcionário, quer da Delta, ou das empresas agregadas à Delta, como qualquer funcionário do Pinho Doce, lhe dirá que havia uma cultura empresarial completamente diferente. Portanto, mas isto depende da opção de cada um. Agora, isto também era, a teoria da mais-valia, que o Marcos punha na solidariedade, no trabalho, mas o trabalhador tinha empresas... Como é que o trabalhador trabalha? Não é à custa de alguém que teve uma ideia que fez um negócio? Certo? Portanto, para todos os efeitos, porque é que há de ser o trabalhador a ter a mais-valia e não a empresa? Não, mas a mais-valia deveria ser repartida pelo capital e pela... Mas, repare, repare... Aliás, como o Kesney defendia que a mais-valia deveria ser para os detentores do terreno, porque é o único que produz naturalmente, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas eu gosto de... Eu quando faço uma grita com o Marcos, quando faço uma grita com o Marcos, eu tenho que pensar um tempo em ele escrever com o Guiú. E, portanto, depois, isso... É, portanto. É uma... É uma... Portanto, e portanto, o quê? É uma pós-versão industrial... Exatamente. Portanto, aqui é uma situação completamente distinta. Começa a ver... Mas, começa a ver... Mas, eu também estava a beneficiante. Mas acaba de haver... De haver-me saúde industrial, e com aquela redução que havia, portanto, em Gronterra, sobre os textos... a pergunta que nós podemos fazer era, tendo em conta as críticas que o Marx e o Engels faziam, tendo em conta que o Marx, o Engels tinha, passou, quando passou a ser gerente da empresa, passou também a providenciar um sustento regular ao Marx, será que ele aplicava na empresa aquilo que não foi? Essa questão pode, fiquem abertos, eu não sei a resposta e não vou ter nada sobre isso, mas é provável que sim, embora tendo em conta como pensavam que o meio, acho que a probabilidade é baixa. Mas eu tenho que acabar de estar com esses exemplos, dois empresários que tomaram a decisão, por eles próprios, de ter uma responsabilidade social muito maior do que é aquilo que é habitual. Qual é a diferença? É que enquanto o liberalismo apoia e permite que as pessoas por si próprias cheguem à conclusão que as pessoas trabalharão melhor se forem mais recompensadas, a esquerda quer impor essa decisão. Repara, eu tenho uma experiência que numa... Eu, por acaso, não estou a deparar, não é isto? Sei que não estou, mas é verdade, para todos os efeitos, repara, olha... O governo do Partido Socialista tem dado a liberdade toda, aliás, os empresários dizem que tem poder ajudar a trabalhar com o Partido Socialista enquanto Governo, porque dá a liberdade de escolha a cada um deles decidir, há uma manifesta, fazer a regulação do mercado, não é? Não, eu aceitava isso, eu aceitava isso, eu aceitava isso no tempo do Mário Soares, tenho dificuldade em aceitar isso, a partir do que o Socrates, depois da saída do Boteiros, tenho muita dificuldade em aceitar isso. Porquê? Porque há uma cavalo superior que vem a seguir, que é, infelizmente, a cada um fiscal. Deixa-me só, só tentar dar aqui um contraponto àquilo que acabou de me referir, sobre o salário mínimo nacional, etc. Os leitores liberais não têm nenhum problema com a socialdemocracia e com o socialismo dos países políticos. Porquê? Não têm nada, pelo contrário, até se identificam. Aliás, se uma pessoa souber da história do pensamento, antes do Adam Smith, houve um pensador suego, os sidénios, que chegou às mesmas conclusões doze anos antes do Adam Smith. Sobre a mão invisível, etc. Está na riqueza das nações. E, portanto, há ali qualquer coisa que é diferente. O que é diferente? Os... Os... Não é uma questão internacional. Também é verdade. E cultural. Também é verdade. Mas é diferente. Não estamos procurando. Mas é que temos políticos. Até porque há uma oposta opcente. Não estamos... E isso é um, infelizmente, veio por causa... Uma das coisas que, se calhar, pagaremos muito menos impostos, se, efetivamente, todos contribuíssemos de forma livre, no pagamento dos nossos... Há aqui outras coisas diferentes. Já falámos aqui... Há aqui uma... Há uma blába. Há aqui umas coisas diferentes. E a situação diferente tem a ver com a taxa plena. Muito orgulosa. A taxa plena. Porque a taxa plena, nós quando surgimos, A ideia do caso de Marens Pinto é boa na minha opinião, é evidente que já passou por... Já passou por... Para todos os efeitos nós só tínhamos dois escalões, era o zero e o 15%. Mas, entretanto, evoluímos o pensamento e já temos outro escalão, que é zero, quinze e vinte e sete e meio. Pronto, isso é o que está agora a ser defendido pelo pensamento moral. Repare, quando o caso de Marens Pinto era o presidente do partido e sugeriu essa ideia, ele estava baseado na prática de outros partidos, de outros países. Portanto, não era uma coisa que apareceu de repente, era copiar algo que foi feito na Lula, perfeito, mas que agora foi aplicado, desculpe, na Estónia, na República Checa, na Eslóquia, e que está a dar resultados, porque as receitas, repare, os contribuintes nesses países pagam menos impostos, mas a receita do Estado está aumentada. Porquê? Porque há secretos adicionais, para todos os efeitos. Repare... Mas, ó Vicente, há uma coisa que nós não podemos esquecer, não é? Quando fazermos as nossas cooperativas... Certo. É fazer o nível de vida de cada um. Certo. Não é, quer dizer, e... Obrigado. E ter amigos da Estónia, e da Eslováquia, e da Hungria... E essa é uma coisa que nos dizem a parte. Nós temos dificuldades na educação, nós temos dificuldades na saúde, porque eles não têm um sistema de... Quando se fala que não é um sistema de selo que temos, eles ficam... Os da Roménia, por exemplo... Nós também falámos sobre isso, não é? Na Roménia, para todos os efeitos, esses países que entraram mais tarde do que nós para a União Europeia, em menos tempo, conseguiram chegar a níveis econômicos que nós não temos. Nós já não temos. E para todos os efeitos, e eu sei que o António Costa tem dificuldade de reinsertar isto, já vimos algumas reações quando ele é questionado pelos jornalistas, mas os factos são irrefutáveis. Se nós consultarmos um Eurostat, ou até mesmo o INE, não há dúvida que nós estamos a exigir... Mas, por acaso, o Tobias estive com o Roménia, estive com o Roménia, e tivemos a comissária a causa da Roménia, por exemplo, a Roménia, por exemplo, a Roménia, por exemplo, a Roménia, mas estivemos a comissária, e eu digo, por acaso, falámos desse tema da Roménia, está-se a aproximar de Portugal, e até, possivelmente em 2023, ultrapassar Portugal em termo de Pio. E eu disse, mas porquê que é uma mentira? Sabes porquê? Porque Portugal tem uma vida, uma qualidade de vida que nós fazemos tempo. Foi o que eu me disse. E não é propriamente o pobrezinho da Roménia. E não é propriamente o pobrezinho da Roménia. Eu também lhe arranjo exemplos que lhe dizem contrário. Portanto, eu não posso ir em experiências pessoais para... Não, mas eu estava a falar porque ele era presidente de uma cama. Certo. Ou, ou... João Quim, é evidente que o crescimento económico que esses países conseguiram não se vai materializar em alterações da sociedade ao mesmo tempo. Leva ao seu tempo. Mas para todos os fães. Claro. Eles têm capital e têm alguma segurança financeira para poderem fazer alguns investimentos. Nós gastamos, nós gastamos, tomamos decisões. Algumas são necessárias, mas o problema, repare, por exemplo, uma das coisas que Sócrates queria fazer, sabe, era uma terceira autoestrada Porto-Lisboa. Nós tínhamos necessidade disso. Não, não é a segunda. Eu, quando vou para Lisboa agora, vou sempre para oito, para sete, para a nomenclatura mula, à medida que fazemos os quilómetros. Mas eu não vejo... Só, é assim, nós temos trânsito até... No Porto-Lisboa, temos trânsito até Aveiro e depois na direção, a partir de homens, 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 homens... Não intermédio, não é interessante. Sócrates toca num ponto que é interessante. Tem que... Todos, por exemplo, cabra queira montar a estrada à porta. Olha, isso é que é... O senhor deu um exemplo, o senhor deu um exemplo muito interessante, a bocado, que é, num nível pessoal e para todos os efeitos, o facto do mesmo trânsito ser utilizado por mesmos produtos agrícolas, de pequenas explorações, não é semelhante a este tipo de gestão pública. Mas isso depende de uma característica que nós temos, porque nós, um dos bairristas, repara... Quantos conselhos, quantos conselhos... E temos a pretensão de se apropriar. Quantos conselhos, quantos conselhos, quantos conselhos... O único que passa no tempo que não falamos foi da habitação, porque é um erro estratégico desde sempre, a não aposta na habitação... Quantos conselhos, quantos conselhos nós temos em Portugal que, a partir do momento em que não faziam as pesquisas municipais, o outro, ao invés de fazer um... Fazia do outro. Fazia ao lado. Ao invés de fazer, por exemplo, um ginásio polidespetutivo, porque assim conseguia potenciar os habitantes dos dois conselhos, por exemplo... E é nisso que estamos dizendo. Peço desculpa. Peço desculpa. É nisso que estamos dizendo. Peço desculpa. Exatamente. Portanto, para todos os efeitos, as pessoas têm legitimidade para tomar decisões, a partir do momento em que são eleitas e têm que tomar decisões. Mas, o que eu acho que falta é ultrapassar esta... esta... Sebeirismo, não é? Essa misquenia... Com licença... Então, para todos os efeitos, se eu tenho uma piscina, eu vou fazer um pólidespetutivo no campo de futebol. Porque em vez de ter só os meus municípios, vão ter os municípios também indo lá usar o mesmo serviço. Ou não é? Às vezes fechadas. Pronto. Mas isso é uma... Como é que eu olhei... Como é que eu olhei... Eu não sei como é que iria explicar... Como é que se pode ultrapassar isto? Eu acho que só pelo exemplo. É uma questão de cultura. Cultural. Por exemplo... Olha... Nós vamos para o estrangeiro. Nós, portugueses, somos realmente um povo formal. Já éramos nos descobrimentos. Mas... Nós vamos, portanto, para a França, para a Suíça, ponto que izei. Normalmente somos comunidades de referências. Porquê? Somos referenciados de comunidades. Porquê? Porque nós vamos viver para um meio cultural diferente do nosso. Se os suíços verem para cá, o que é que acha que é mais provável que aconteça? Que os suíços se tornem portugueses? Ou que os portugueses se tornem os suíços? Não é? Percebem. Portanto, para todos os efeitos, não há dúvida que nós temos de ter a capacidade de analisar o contexto cultural. E as implicações de treinar decisões nesse contexto. E, portanto, se não fazemos nada para mudar determinados comportamentos, não é possível esperar resultados diferentes. Diferentes. Isso é uma grande questão. E é isso que eu digo para todos os efeitos. A minha crítica ao PSD, a todos os partidos, é que nós, desde 76, e eu não vou falar de 74, desde 76, que o rumo é sempre o mesmo, não há ninguém que o... E, portanto, só mesmo alguém que pense de uma maneira diferente é que possa fazer alguma mudança. E é nesse aspecto que entra o liberalismo. É uma esperança. É uma esperança que fosse. Eu, nas eleições internas da iniciativa liberal, apoiei a candidata que... não estava em... não era candidata em memórum, e apoiei a candidata que perdeu. E, portanto, eu não concordo com algumas coisas que tinham sido propostas na moção de estratégia global a implementar para esta direção. Isso não significa que eu esteja em companhia de acordo com elas. Não. Portanto, estou à espera de haver uma mudança de comportamento e uma mudança em produção política para que haja alteração de comportamento. Portanto, pronto. Tem que dar o benefício da dúvida. Sempre. Tem que dar sempre o benefício da dúvida. O que me preocupa é... O que me vai preocupar também é se eu começar a reparar que, dentro do meu partido, há comportamentos similares àquilo que eu vejo nos outros partidos, que é tentativas de cancelamento ou de impedir que alguém que pensa de maneira diferente possa expressar as suas decisões. Ouça, aqui recentemente, num dos programas, eu tenho pena, eu vejo pessoas muito válidas do Partido Socialista, mas, infelizmente, não são capazes de dizer não. E vou repetir aquilo que disse neste programa. Nós passámos da obediência ao regime para a obediência ao líder partidário. Se alguém disser não como líder partidário, a probabilidade de vir ser integrado nas listas para candidatos oficiais do partido é muito pequena como sabe. Mas, infelizmente, isso acontece em todos os lados. Foi um prazer ter aqui o presidente. Espero ter respondido. Podemos fazer uma segunda parte necessária. Acho que é uma segunda parte necessária. Exatamente. De facto, conversámos muito sobre história, sobre o passado e conversámos muito... Com coisas mais concretas, exatamente. Falámos um pouco da iniciativa liberal, que não há a pena falar. Fica para uma segunda conversa. E uma segunda roda. E obrigado. Porque, efetivamente, é uma conversa para a candidatura. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima. Boa noite. Tchau, tchau, tchau.